Sabadão em São Paulo, eu estou com a cara toda amassada, acabei de acordar, mas eu acho que é por uma boa causa. O que está acontecendo é o seguinte, eu já disse algumas vezes, a função de fazer essa série de vídeos sobre vlogs, no formato de vlogs, é porque fazendo isso eu sinto e eu experimento e eu entendo as coisas mais do que se eu ficar só filosofando e conceitualizando e pensando a respeito sem ter contato de fato com o meio. Então, um grande privilégio, você pode começar a pensar assim, putz, esse cara só estudou vlogagem, ele não é um grande vlogger, ele não tem milhares de vídeos, ele não passou por todo o processo de aprendizado e tal, ele não foi pelo caminho das pedras. Isso acho que em parte é verdade porque eu trabalhei um pouco com vlogging, além de ter acompanhado vlogueiros durante um período de tempo, acompanhado, visto, pesquisado. por outro lado, a minha experiência aqui, ela meio que registra o processo de aprendizado de quem justamente está batendo a cabeça para aprender. Eu sinto que eu sei algumas coisas de olhar as outras pessoas fazendo, de ter lido a respeito, de ter estudado a respeito, mas eu sinto também que tem coisas que eu estou aprendendo e sacando e percebendo porque eu estou fazendo e pensando a respeito dessa coisa ao mesmo tempo, o que eu acho super rico. Eu acho que a minha falta de experiência nesse caso, ela é muito mais benéfica do que prejudicial ao projeto. Eu acho que ela é uma oportunidade mesmo, na medida em que eu vou vendo as coisas e vou, enfim, registrando, eu estou atento às coisas e, estando atento a essas coisas, eu vou pensando a respeito e já registro. Vou dar um exemplo sobre isso. Tem me incomodado bastante, por exemplo, o resultado dos vídeos que eu estou fazendo do lado teórico. Eu não me sinto bem, eu sinto que eu estou traindo alguma coisa desse, dessa experiência de vlogar, sempre que eu fico tentando imitar a maneira como as pessoas fazem na televisão. E eu sinto que nessa hora, tipo telecurso segundo grau, sabe, assim, tipo aula na internet, é essa hora que eu me sinto mais incomodado. Percebe? Que eu não me sinto fluindo. Eu sinto que eu tenho determinado conteúdo e eu fico, enfim, dentro de uma, por mais que eu me esforce para não ficar dentro de um formato mais formal, formato formal, para não ficar enquadrado dentro de um modelo de televisão, né, eu sinto que eu acabo caindo nisso. E ontem foi um exemplo, né, eu gravei um vídeo que eu quero subir para que vocês vejam, um vídeo com mais um elemento, né, desse estudo sobre vlogar, mas que, enfim, eu acho que apesar do conhecimento estar ali, pelo menos de uma parte do conhecimento, e dele virar uma coisa útil de uma forma ou de outra, eu sinto que, por outro lado, ele não é um vlog, sei lá, ou ele é menos vlog, menos interessante como vlog. Daí, ontem, me surgiu esse insight. E se eu falar a mesma coisa, só que em vez de falar dentro dessa distância, zona da mesa, etc., que eu acho que funciona em algumas situações, funciona quando eu vou, enfim, falar à vontade sobre qualquer tema, né, como aconteceu algumas outras vezes, se eu vou meio que dar aula, eu queria tentar dar aula num ambiente que não me lembrasse que eu estou dando aula, que fosse tipo uma conversa de bar, como aconteceu N vezes, e eu estou conversando com a pessoa e eu falo sobre esses assuntos. Eu quero, em vez de dar aula e de estar na posição de quem dá aula, eu quero conversar. Eu quero me colocar numa posição que não me lembre essa posição de dar aula. Eu quero, sabe, que o meu corpo sinta e perceba que eu não estou dando aula. Eu quero trocar ideia. A ideia é depois publicar os dois vídeos. publicar o vídeo em que eu fico dando aula e publicar o outro vídeo em que eu bato o papo. E pedir para vocês me dizerem o que vocês acham desse experimento e o que vocês acham do resultado. Será que vai ficar melhor, mais fácil de entender, etc., mais útil, mais eficiente a minha experiência de ontem, sentado, quadro negro, etc., e tal. Ou será que essa outra proposta, mais descontraída, menos enquadrada dentro do modelo, será que ela, por sua vez, vai ser mais interessante. É por isso que eu estou aqui. Isso foi o que me ocorreu ontem, terminando meio frustrado, tipo, putz, meu, não está ficando do jeito que eu quero, sabe? Eu não estou feliz com o resultado disso, apesar de, acho que, ter ficado ok. E daí me ocorreu isso. Falei, poxa, eu posso, de repente, me tirar do condicionamento saindo do formato, que é o formato em que o meu corpo diz para o meu cérebro, você está no molde dando aula. E eu tenho a impressão que vai ficar melhor da segunda maneira, mas não se deixe impressionar pela minha impressão, não se deixe afetar pela minha impressão, é só o que eu acho, inclusive, porque eu não fiz ainda. Mas, sei lá, estou otimista em relação a isso. Então, esse é o projeto, essa é a proposta, e eu conto com o seu veredito para dizer o que você acha. Não é TV.